Estamos começando mais um vídeo do nosso canal, trazendo mais um episódio da série Brasil Antigo, uma viagem pelo passado e pela história do nosso país. Antes de começarmos nossa viagem no tempo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique em inscrever para assistir todos os nossos vídeos. Hoje, vamos mostrar como surgiu o Dia dos Pais no Brasil e em outros países. Ao que parece, o primeiro registro de uma homenagem aos pais teria sido um cartão de argila de mais de 4 mil anos atrás, encontrado por arqueólogos nas ruínas da Babilônia, quando um rapaz chamado Eumiso esculpiu um cartão de argila para o seu pai, desejando a ele saúde e uma vida longa. Na Roma Antiga, havia um festival chamado Parentália, celebrado entre 13 e 22 de fevereiro, onde eram homenageados e relembrados os pais já falecidos. Na ocasião, as famílias romanas visitavam os túmulos dos pais e de outros parentes falecidos, trazendo bolos e vinhos, que eram levados como oferendas aos falecidos e também eram compartilhados entre os membros da família presentes. Ao longo dos séculos, os filhos sempre celebraram o amor pelos pais de alguma forma. Porém, até o início do século XX, não havia se instituído uma data oficial para homenagear os pais. Foi nos Estados Unidos que teria surgido a primeira iniciativa de se instituir a data, quando a norte-americana Sonora Lewis Smart escolheu o dia 19 de junho de 1910 para homenagear seu pai William Jackson Smart, um veterano da guerra civil americana que criou os filhos sozinho depois de perder a sua esposa. Sonora Smart passou as décadas seguintes lutando para que o Dia dos Pais fosse oficializado nos Estados Unidos. Os motivos que fizeram surgir o Dia dos Pais no Brasil foram bem diferentes dos objetivos iniciais do Dia das Mães. Conforme já mostramos em um episódio anterior da nossa série aqui no canal, o Dia das Mães foi celebrado pela primeira vez no Brasil em maio de 1918 pela Associação Cristã de Moços do Rio Grande do Sul. Para homenagear o amor das mães pelos seus filhos. O episódio sobre o Dia das Mães pode ser assistido em nossa lista de vídeos aqui no canal. Já o Dia dos Pais foi criado principalmente com objetivos comerciais. Foi em 1953 quando o publicitário Silvio Bering, que era diretor do jornal O Globo e da Rádio Globo, teve a iniciativa de criar uma data em comemoração aos pais, com o objetivo de estimular os filhos a comprarem presentes aos seus pais. O objetivo dessa iniciativa não foi somente fazer uma homenagem aos pais, foi também movimentar o comércio e, por consequência, atrair os comerciantes a anunciarem seus produtos nos anúncios publicitários. A data escolhida foi o dia 16 de agosto de 1953. Na época, 16 de agosto, era o dia de São Joaquim, pai da Virgem Maria, mãe de Jesus. Alguns anos depois, o Papa Paulo VI alterou o dia de São Joaquim para o dia 26 de julho, junto com o dia de Santana, mãe de Maria. 26 de julho passou, então, a ser, no calendário católico, o dia dos avós de Jesus. E, com isso, também passou a ser comemorado, em 26 de julho, o dia dos avós, um dia não muito divulgado pelo comércio, quanto o dia das mães e o dia dos pais, mas igualmente importante para as famílias que dão valor a seus avós. Posteriormente, foi definido que o dia dos pais seria oficialmente celebrado no segundo domingo de agosto. O domingo foi escolhido também por ser um dia da semana em que é mais frequente os pais passarem o dia inteiro com seus filhos. O Brasil é o único país do mundo que comemora o dia dos pais em agosto. Nos outros países lusófonos, o dia dos pais é comemorado em 19 de março, chamado de Dia do Pai em Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Vamos assistir agora alguns comerciais que retratam o amor entre pais e filhos. Este seu companheiro vai arrasando em 19 de março, que é mais um dia dos pais, que é mais um dia dos pais, que é mais um dia dos pais. O Brasil é o dia dos pais, que é mais um dia dos pais, que é mais um dia dos pais, que é mais um dia dos pais. O Brasil é o dia dos pais, que é mais um dia dos pais, que é mais um dia dos pais, que é mais um dia dos pais. O Brasil é o dia dos pais, que é mais um dia dos pais, que é mais um dia dos pais, que é mais um dia dos pais. O Brasil é o dia dos pais, que é mais um dia dos pais, que é mais um dia dos pais, que é mais um dia dos pais. Com o portão de novo e com o montel tirava surpresas, entendeu? Legal, né, pilhão? Para oferecer sempre chocolate de alta qualidade, o ovo kinder vai tirar férias no período mais quente do verão. E depois volta com uma nova coleção de surpresas. Pai, tem que trabalhar não, hein? Daqui a pouco. É! Me deu seu amor e tanta força E essa lembrança no meu filho vai E quero dizer obrigado Por você ser o meu pai Papá, te escrevi algo Meu pai é o mais carinhoso do mundo Meu pai é o mais bonito O mais inteligente O mais ingenioso O mais generoso Ele é meu superman Meu pai quer que me vá bem na escola Meu pai é simplesmente genial Mas... Ele miente Ele miente quando diz que tem um trabalho Ele miente quando diz que tem dinheiro Ele miente quando diz que não está cansado Ele miente quando diz que não tem amor Ele miente quando diz que não tem amor Ele miente quando diz que tem tudo Ele miente quando diz que está contento Ele miente quando diz que está contento Ele miente por mim Ele miente quando diz que está contento Te amo, papi. Te amo, papi. Te amo, papi. Te amo, papi.